A VISITA Em uma tarde de inverno rigoroso, Júlia saiu de casa e foi verificar se havia alguma correspondência em sua caixa de correio. E lá estava apenas uma carta. Ela então a pegou, mas antes de abri-la, atentou-se para um detalhe. No envelope não havia selo nem a marca do correio, somente seu nome e endereço. Ela voltou para dentro de casa e decidiu ler a carta. Querida Júlia, na noite do próximo sábado, estarei próximo de sua casa e passarei para te fazer uma visita. Com amor, Jesus. Mal terminara de ler aquelas palavras e Júlia começou a tremer. Suas mãos suavam frio. Ela dizia a si mesma, por que Jesus viria aqui em casa me fazer uma visita? O que ele quer comigo? Tensa com a visita, Júlia se lembrou de que sua dispensa estava vazia. Desde que seu marido Carlos havia morrido, ela se mantinha com uma pensão de apenas um salário mínimo. Ai meu Deus, e agora? Jesus vem aqui em casa e eu não tenho nada para oferecer a ele. Terei de ir ao mercado comprar alguma coisa para o jantar. Júlia revirou a carteira e uma gaveta, onde costumava guardar alguns trocados. Ao somar tudo o que tinha, percebeu que aquele valor era muito pequeno, suficiente apenas para comprar uns três pães e alguma outra coisa. No sábado da visita, Júlia vestiu seu casaco e se apressou para ir ao mercado. Pegou dois pães, cem gramas de mortadela e uma garrafa de leite. Passou no caixa e depois de pagar, viu que havia lhe sobrado apenas algumas moedas, que deveriam durar até o início da próxima semana, data do recebimento da pensão. Ainda assim, com tão pouca coisa, sentiu-se feliz e voltou para casa com a humilde compra em uma sacola. No caminho de volta, ela ouviu uma voz. Boa tarde, senhora. Pode nos ajudar? Júlia estava tão distraída, pensando no visitante que chegaria em sua casa em poucas horas, que mal percebeu que um casal estava de pé ao seu lado. Seus semblantes eram tristes e eles pareciam sentir muito frio, afinal, vestiam calças rasgadas e camisas surradas. O homem disse, minha senhora, eu estou desempregado. Minha esposa e eu temos morado debaixo daquela ponte ali, pois fomos despejados de nossa antiga casa. Está fazendo muito frio e estamos com fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos muito gratos. Júlia olhou para o casal com compaixão. Eles se encolhiam de frio e mesmo presenciando aquela dura situação, ela, com pesar, respondeu, eu gostaria muito de poder ajudar vocês, mas eu mesma sou uma mulher muito pobre. Tudo o que tenho nessa sacola são dois pães, um pouco de mortadela e uma garrafa de leite. Só que vou receber uma visita muito importante nesta noite e estava pensando em servir isto no jantar. O homem, então, respondeu, entendemos perfeitamente, senhora. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção. Que Deus te abençoe. O pobre casal se abraçou e seguiu rumo à ponte que lhe servia como morada. Ao vê-los indo embora, Júlia sentiu algo muito forte tocar o seu coração. Ei, esperem, gritou ela. O homem e a mulher pararam e voltaram à medida que Júlia corria para alcançá-los. Estendendo as mãos com a sacola de compras, disse-lhes. Podem ficar com tudo isso, ao que o homem questionou. E como fica a sua visita, madame? Eu darei um jeito. Não se preocupem com isso. Comam e bebam, disse Júlia. Quando a mulher estendeu a mão para pegar a sacola, Júlia notou que ela tremia de frio. Então, desabotoou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Tome, fique com ele. Eu tenho outro em minha casa. E o casal, feliz e confortado com aquela boa ação recebida, se despediu. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado mesmo. A senhora não tem ideia do bem que nos fez. Com um sorriso no rosto e os braços cruzados para se proteger do frio, Júlia ia voltando para casa, sem nada para servir a Jesus. E quando chegou na porta de casa, notou que havia outra carta na caixa de correio. Daí pensou, que coisa estranha, o carteiro não trabalha aos sábados. Curiosa, pegou a carta e abriu. Ao ler, começou a rir e a chorar ao mesmo tempo, ao ver o que estava escrito. Querida Júlia, foi muito bom te ver novamente. Obrigado pelo delicioso sanduíche de mortadela e pelo casaco. Com amor, Jesus. Amém. 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 Amém.